Mais cinza, graças a Deus, eu tô no mercadinho Recolha minha alegria, voltou E pensa que eu não chego O Rio tá quente, São Paulo mais cinza Graças a Deus, eu tô no mercadinho Recolha minha alegria, voltou E pensa que eu não chego Primeiramente, diretamente, se escolhi o presidente Seu editor, o que aconteceu? Pentei no rotei, a gente se perdeu Ai, 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 que confusão Quando o amor foi, me ganhou o fio do verão Ai, que corrompo! A minha torreira, nossa grande supera Rio de 50 e cabaneiro Será que a voz é tarde, hein? Vai chover, bateria, felicidade De amor, é carnaval, deixa a crise no passado O futuro, é a gente lá, o mundo vai chover Pentei, bateria, felicidade De amor, é carnaval, deixa a crise no passado O futuro, é a gente lá, o mundo vai chover O Brasil tem um anel, perdeu a calma Da risco, baixado, meu Brasil tem um anel, perdeu a calma getrock e a gente lá, o mundo vai chover E ainda morar, o Brasil tem um anel, perdeu a calma E o Brasil tem um anel, perdeu a calma E o Brasil tem um anel E a gente lá, o Brasil tem um anel, perdeu a calma Obrigado.